Fala Fiel, trazendo o segundo noticiário do Coringão dessa sexta-feira, uma sexta-feira nada animadora aí pra torcida corintiana, depois de uma eliminação amarga aí na Copa Sul-Americana, Corinthians perdeu para o Racing por 2x1 jogando lá na Argentina, e portanto terá vários prejuízos para o ano de 2025, principalmente com relação a Libertadores, onde o Coringão não vai disputar e a Copa do Brasil também não, isso sem falar que ainda tem uma condição para o Coringão disputar a Copa Sul-Americana em 2025, vai ter que chegar pelo menos em 13º lugar no Campeonato Brasileiro para conquistar essa vaga via Campeonato Nacional, é importante destacar que se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana, vai abrir mais uma vaga na Sula, aí o Corinthians poderá se classificar com a 14ª colocação, o Ramon Dias está sendo muito questionado com relações às suas substituições, que por muitas vezes não fazem o Corinthians evoluir na partida, isso sem falar no desempenho do time que caiu drasticamente, principalmente nas Copas, na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, praticamente o Coringão não jogou bola, inclusive contra o Racing na noite dessa quinta-feira também deixou muito a desejar, e aí torcedor, você acha que o Ramon Dias deve permanecer para a temporada de 2025 com o Coringão? Comente aí! Vamos fazer aqui alguns números do atacante Anjo Romero, que vai ter o seu contrato com o Corinthians encerrado em dezembro, e até agora não houve nenhum contato para uma renovação. O atacante paraguaio Anjo Romero vive uma fase sem gols pelo Corinthians, completando sete partidas consecutivas sem balançar as redes. Segundo alguns torcedores, a fase ruim do Romero também se deve ao Ramon Dias, que coloca ele como jogador de birada na direita, e ele não está rendendo, principalmente quando o Coringão joga no sistema 4-3-3. O seu último gol foi em 24 de setembro, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Esse jogo foi na Neokímica Arena, faz muito tempo mesmo que o Romero não faz um gol, né? Na minha opinião, ele tem que jogar dentro da área, porque na ponta ele não consegue mais render. Nos confrontos de ida e volta contra o Racing Flamengo, ele não participou de nenhum dos gols do Timão. Com seu contrato se encerrando no final dessa temporada, Romero ainda não confirmou se renovará com o Corinthians, e tem evitado comentar sobre seu futuro no clube. Na minha sincera opinião, galera, o Romero é um jogador que tem história com o Corinthians, tem que ser muito respeitado, porque ele representou muito esse manto, né? Mas na verdade, ele não é mais aquele jogador de antigamente, e na minha opinião, o Coringão não deve mais renovar com o Romero. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então, até o próximo vídeo!